Valeu Blackstar pelo donate. Coloca o Hashirama aí, meu amigo quer ver. É essa vista linda não é mesmo? Vem cá, senta aqui no meu colo. Eu só vou fazer cara em você, eu prometo. Ficou confortável? Bem, e pensar que esse lugar, tudo isso aqui, era o que eu imaginava pra nossa primeira noite. E parece que o clima colaborou com a gente, não é? O céu está lindo, as est... Olha, só eu sei o quanto eu imaginei e sonhei com esse momento. Vou ser por cima de mim, desse jeito. Eu vou acabar de...